olá pessoal tudo direito que não se esqueça de subscrever no canal hoje a gente vai falar de Soraya Ramos Soraya Ramos que canta o rango português e elogia na música e faz só coisa bonita depois que se dana depois que tudo que usa corre mal e resolve não mandar boca na crioulo a única coisa que se perguntam se será que Soraya Ramos tem razão de mandar boca na crioulo então vamos a dizer que manda o boca na português também já que no início ele o gelo tudo só na portuguesa então não se deixo minhas opiniões não se falo qualquer coisa lá na final o papo é mentiroso na final o papi perdeu tudo na final oi